olá meus amigos hoje vamos ver este pequeno time é um time de 12 volts com uma saída de até 16 amperes é um time com vinte e poucas programações como a gente pode ver aqui ó tem a entrada de 12 volts o pino menos e o mais esse aqui tem polaridade tem que ser ligado desta forma o mais e o menos neste pino aqui nós temos o relé que suporta a carga de até 16 amperes motores de 110 monofásica de até 1 hp e monofásica de até 220 volts 2 hp é um relé normalmente aberto é este relé suaciona se tiver energizado aqui na entrada certo porque eu digo eu digo isso porque aqui nós temos o relógio funcionando mas se eu tentar apertar aqui o manual ele alterna aqui no comando ó mas você vê que o led não acende ou seja tem que estar energizado para acionar o relé certo então vamos começar o seguinte na programação dele aqui nós temos o layout dos botões como vocês viram aqui esse aqui esse que tem um desenho da mãozinha é para você acionar o relé manualmente você pode desligar deixar automático ou ligar ele ou seja o equipamento que tiver aqui ligado no relé tiver um vai ficar ligado se estiver automático ele funciona conforme a programação que você fez e se tiver desligado pronto ele não vai ligado de forma nenhuma certo a programação não vai se vir e se tiver ligado aqui no on a programação também não vai se vir vai ficar ligado direto certo e então aqui nós temos o botão p esse botão você aciona ele e quando você aciona aí pergunta a programação o número da programação que você tá fazendo fazendo e a hora que ela vai ligar aí você vai dizer aqui no dia na hora nos minutos quando vai ligar a mesma coisa se você apertar depois você escolher o horário de ligar você aperta e ele pede a programação um a hora que vai desligar para você ajustar hora depois o tempo que você precisa certo esse botão aqui é o botão que você reseta reseta o relógio reseta todo o equipamento todas as programações vão apagar a hora tudo é este botão aqui você aciona você ajusta o seu relógio certo e esse aqui você limpa as suas programações que você está fazendo pronto para começar esse aqui você tem que segurar não basta apertar então tem que segurar ele e você ajustar os dias os dias da semana o dia da semana na verdade como tem aqui ó você segurando ele e apertando aqui você vai subir na hora vai aumentando até chegar na hora que você quer e os minutos a mesma coisa então vamos começar vou segurar o relógio e vou começar aqui ajustando o dia aqui tá segunda-feira aqui tá segunda-feira aí você vai terça quarta quinta sexta no caso é hoje e vamos ajustar agora a hora segura e aperta uma duas três quatro cinco seis sete oito nove 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 horas agora os minutos um dois três quatro cinco seis sete oito nove nove e nove pronto ajustei a hora e agora vejamos só e vamos começar a programação vamos programar para ele ligar nove horas nove horas e dez minutos vou botar aí 11 minutos porque eu vou ter que pegar energia vamos ajustar a hora de desligar nove horas e já tava nove horas nove horas 12 minutos pronto desta forma ele está programado está no automático esse momento aqui depois que você ajustar a sua programação você aperta aqui o botão do relógio de novo e pronto aí voltou certo e 10 bom então eu progamei quando ele ligar e 11 não é isso então perto relógio eu vou colocar energia aqui para gente ver se vai dar tempo aqui o mais e o mais e o menos no menos pronto se tu tiver o que ele quando é quando chegar 9 e 11 9 e 11 ele vai acionar porque está automático aqui ó tem que ficar automático dessa forma ele tem que acionar sozinho sem apertar o manual como eu programei aqui uma programação simples para nove horas e 11 minutos ele vai ligar agora pronto acionou da mesma forma vamos supor que você tem uma hidroponia você tem a sua bomba programada para ligar nos horários certos com esse timer aqui ele tem uma quantidade de 24 programações então você aciona a sua bomba para alimentar a sua horta ou qualquer outra coisa pode ser uma lâmpada qualquer coisa que você queira você faz a sua programação vai ligar na hora que você especificou e desligar na hora que você também especificou aqui certo vamos supor que você tem uma lâmpada no seu jardim e você quer que ela ligue no início da noite desligue de manhãzinha pronto bota um time desse já ajuda muito ela vai desligar agora pronto então esse é o funcionamento do timer claro que para lâmpadas para lâmpadas de jardim de entradas é mais interessante usar o fotocélula que vai ligar durante o dia agora menos que você queira ligar em determinados instantes ou em certos intervalos agora para bomba bomba de poço bomba de cisterna para hidroponia é muito bom usar um time desse certo você vira o funcionamento dele vira a programação como é simples de fazer certo pronto digamos que agora eu quisesse ligar de volta o equipamento que estivesse ligado aqui no relé então eu apertava manual ó já acionava o equipamento desta forma que está aqui on ele ia ficar ligado direto ele não ia desligar mais durante a programação a menos que eu botasse aqui ó se eu colocar aqui automático pronto eu liguei manual mas voltei para o automático então quando chegar a hora da programação que eu fiz para se desligar ele vai se desligar certo a mesma coisa aqui se eu deixei off ele não vai ligar de forma alguma de jeito nenhum está desligado e eu botei automático pronto continua desligado mas quando chegar a hora de ligar vai fazer o acionamento do equipamento certo então gente então foi isso eu quis mostrar aqui com esse time é um time simples porque é um time barato muito barato esse time você pode acionar ele com uma com uma fonte como eu fiz aqui uma fonte de 12 volts uma fonte simples 12 volts ou uma bateria de carro certo um painel solar com um controlador de carga porque o painel solar dependendo do painel pode ter mais de 12 volts então pode unificar esse equipamento mas com uma bateria fica muito bom muito bom para você acionar seus motores conforme a programação que você queira então só para continuar aqui o ajuste de hora é muito simples a programação também é muito simples se eu quiser programar uma ou outra está programada a primeira 9 e 11 desliga 9 e 12 e se eu quisesse programar mais isso era continuando aí já vem a segunda que hora liga aí apertava de volta que hora desliga e assim olha aí a terceira e assim continuava vamos supor que eu botei aqui uma hora na terceira para ligar na terceira está a hora então eita não é aqui vou limpar então eu aperto e limpo de volta certo ah não vou programar mais aperto o relógio e aí voltou ao normal certo então foi isso muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo